A recessão econômica do país influenciou no fluxo de viagens Mas ainda tem muita gente que prefere deixar o consumismo dos ovos de Páscoa de lado para viajar Meu marido veleja e cada ano no Páscoa tem uma regata em Bússios Que todas as pessoas do Yacht Club vão lá e fazem essa regata Já outros não abrem mão do chocolate Diminuem o tamanho, mas garantem o doce e o momento de lazer Apesar da crise estar ruim, mas a gente dá um jeitinho daqui e dali e a gente vai indo Tem que balancear um pouquinho, né? Porque também tem que agradar um pouquinho a família e também economizar Viajar, não dá para dar ovos grandes, dá uma lembrancinha Mas aí a viagem fica garantida, certeza E para descansar também, né? Porque a gente trabalha muito e tem que descansar Se a viagem é garantida, o movimento não é grande somente nas rodoviárias Nas principais estradas do país, o fluxo de veículos será intenso durante a Semana Santa E um esquema especial será montado para atender a demanda Em São Paulo, são estimados mais de 1 milhão e 800 mil veículos Acessando as rodovias que cortam a capital No Rio de Janeiro, somente na ponte Rio-Niterói, devem passar cerca de 865 mil A fiscalização será reforçada e algumas vias contarão com papas filas dos pedágios E distribuição de folhetos informativos No Rio de Janeiro, o movimento no fim da tarde desta quinta-feira Já era intenso na rodoviária Novo Rio, no centro da cidade Gente vindo direto do trabalho, outros correndo para pegar o ônibus o mais cedo possível Durante o feriado, 210 mil pessoas devem passar por aqui Temos uma grande movimentação em função do feriado da Páscoa O dia de maior saída será hoje Com aproximadamente 35 mil passageiros deixando o Rio Através da rodoviária Novo Rio O montante de ônibus colocados pelas 44 empresas É da ordem de 7.500 ônibus Sendo 1.400 horários extras Apesar do grande movimento, Beatriz ressalta que este ano O número de viagens durante a Páscoa diminuiu em relação a 2015 E mais uma vez a crise foi a grande responsável pela queda O transporte rodoviário ainda é uma opção atrativa para o brasileiro Em função das tarifas baixas e principalmente do parcelamento E das condições de pagamento que as empresas estão oferecendo para os clientes Mas a gente teve uma queda de aproximadamente 11% nessa demanda toda Independente disso, as empresas, como afirmei agora Estão colocando novos serviços, investindo em novas frotas E praticando também promoções nas passagens rodoviárias E aí